É importante ter em mente o seguinte, que a maioria das pessoas quando perguntam se é possível aprender radiestesia pela internet, pelo YouTube, por exemplo, vendo material de grupo de Facebook, na verdade elas estão focando em ser terapeutas, porque a maioria das pessoas hoje que ingressam na radiestesia o fazem pensando na carreira terapêutica. Então o que essas pessoas estão perguntando na verdade é, eu posso ser terapeuta holístico em radiestesia apenas vendo vídeos do YouTube, tendo meu aprendizado através de vídeos do YouTube ou grupos do Facebook? E aí entra questões interessantes, por quê? Veja bem, nós podemos aprender muita coisa pela internet, nós podemos aprender muita coisa pelo YouTube, mas não raro, boa parte dessas coisas, elas têm um limite, tá? Então, por exemplo, eu posso aprender diversas receitas pelo YouTube e eu uso muito isso, tá? Eu quero fazer um prato determinado, eu vou procurar receita no YouTube, eu vou procurar na internet. Então é possível, por exemplo, aprender a cozinhar pelo YouTube, ok? Mas você se torna um chefe de cozinha, um chefe de restaurante, apenas vendo vídeos do YouTube? Muita gente questiona meu pensamento, eu sei disso, tá? Muita gente fala assim, ah Sérgio, mas não é bem assim, por quê? Eu aprendo sozinho, eu faço, aconteço e não sei o quê. Veja, todos nós queremos o profissionalismo, todos nós queremos excelentes profissionais. Agora eu vou te perguntar, vai que você tem algum traço ainda desse pensamento. Você gostaria de levar o seu filho no médico, sua filha, mãe, tio, irmão no médico, para descobrir, certo? Que esse médico, na verdade, ele não cursou uma faculdade. Para descobrir que ele se formou, por exemplo, vendo vídeos do YouTube. Você gostaria, ok? Você gostaria de um mecânico que não teve exatamente nenhum estudo? Ah, mas o mecânico X não fez curso, ele aprendeu com outro mecânico. É, ele aprendeu com um profissional, ok? Ele não aprendeu vendo vídeo do YouTube. Veja que existe uma grande diferença. Quando eu falo de um aprendizado, pode ser inclusive com um outro profissional mais experiente. Não é essa questão, tá? Mas você gostaria de visitar um mecânico, você está lá pagando conserto, e aí de repente alguma coisa não dá muito certo, você descobre que na verdade o seu mecânico, ele nunca teve uma formação. Ele basicamente fica vendo vídeos do YouTube para consertar os carros. Eu sei que muita gente pode pegar e falar assim, Ah, Sérgio, mas isso faz parte, não sei o que, e tem mecânico que é bem formado e dá problema. É, tudo isso é verdade. Mas a probabilidade é sempre menor. Quanto melhor for a formação daquele mecânico, menor a probabilidade dos problemas. E nós queremos pessoas bem formadas. E quando nós falamos em radiestesia, nós devemos ter o mesmo nível de exigência. Não só em relação ao outro, mas em relação a nossa própria formação. Não só em relação ao outro, mas em relação ao outro, mas em relação ao outro,